Meu palpite é que todos vocês decidiram que a única pessoa que poderia matar Thomas Shelby seria o próprio Thomas Shelby. Foram as ambições e as estratégias de um homem que causaram isso. Eu vou me vingar de Thomas Shelby. A Polly fez a escolha dela, Michael. Não. Ninguém perto de você faz escolha sem a sua opinião, Tommy. Quando a minha mãe morreu nas mãos da sua ambição, você não aprendeu seus limites? Vai haver uma guerra nessa família. Eu não tenho limites. E um de vocês vai morrer. O legado é improvável, lado a lado aliado, mas é oportunista. A opção, contraição, culpa do cifrão, tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama nessa trama, destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar, sempre calculista. Emoções, contradições, retaliações, isso você não viu. Leandade por falsidade, nesse encaixe, carabuça serviu. Amadureço, tropeço, pagar o preço, sentiu o vazio. Não é provisório, é notório, por isso me tornei mais frio. Inimigos tentando te derrubar por todos os lados. Difícil confiar nos aliados. No fundo predestinado, em meio tanta falsidade. O lado mal te puxando, tendo notoriedade. Zaga a cidade que expande, mantendo a calma. A alma, um karma letal, se torna um trauma. A pressão emocional, em meio tantas incertezas. Não deixa os inimigos conhecerem suas fraquezas. Sem o primeiro baque, sozinho, cara fechada. Rivalidade, família, virou fachada. Sempre fluindo, agindo de forma rude. Destaque no ataque, mas a vida vem e te ilude. Coloca no mood, seguindo em linha reta. A meta é todos bem, mesmo da forma incorreta. Clima pesado, sinto o gosto da terra. Me erra, euforia, nasci pronto pra guerra. O segundo baque, confesso, não tava preparado. Um trago no cigarro, cabeça baixa ou mais um gole. Perdido no combate, não dá pra ser consolado. De onde estiver, me guia e te apoia. O legado é improvável, lado a lado aliado. Mas é oportunista. A opção, contraição, culpa do cifrão. Tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama nessa trama. Destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar. Sempre calculista. Recoções, contradições, retaliações. Isso você não viu. Lealdade por falsidade nesse encaixe. Carapuça, zervil. Amadureço, tropeço, vagão preço. Sente o vazio. Não é provisório, é notório. Por isso me tornei mais frio. Tentando ser mais ligeiro. Reflexão nesse ponto era pra mim. A explosão, exaustão. Vingança gravada na memória. Sem glória, devolvo o presente como o cavalo de Troia. Todo esse percurso, cansado dessa dor. Uma bala escrita com o nome de um traidor. Meu empenho agora é sem contradição. Um padrão, tenho sangue demais nas mãos. Na medicação, o médico prevê o final. Tenho uma visão, aparentemente surreal. O meu sangue que corre faz acender o fogo. Não é o fim, sou eu mesmo quem dito o jogo. No confronto, sem conforto, eu resisti. É o ponto, me querem morrer. Não desisti. Não sou covarde, nem sou odd. Meu mente pra recomeçar nunca é tarde. Ainda tô aqui. O segundo baque, confesso, não tava preparado. Um trago no cigarro, cabeça baixa ou mais um gole. Perdido no combate, não dá pra ser consolado. De onde estiver, me gui, te apoio. O riscado é improvável, lado a lado aliado. Mas é oportunista. A opção, contraição, culpa do cifrão. Tudo se torna egoísta. As damas, a grana, a fama nessa trama. Destaque de artista. Se fracassar, vão te deixar esperar. Sempre calculista. Emoções, contradições, retaliações. Isso você não viu. Lealdade por falsidade nesse encaixe. Carapuça serviu. Amadureço, tropeço, pagar o preço. Sente o por vazio. Não é provisório, é notório. Por isso me tornei mais frio.